E aí Meu Deus Sabe como nos conhecemos? Não Ok, terceira série O Josh sentava no fundão e eu na frente Um não sabia que o outro existia Mas o moleque sentado ao lado do Josh Começou a puxar o sutiã da gajota na frente dele É bizarra Então o professor mandou ele ir pra frente Onde eu me sentava Ok E aí eu fui pro fundão E o resto é história Novamente galera eu zerei o game Já joguei a história inteira sem tomar nenhum spoiler Tomando apenas as decisões que eu tomaria Como de fato tomei Essa Jessica é muito bizarra, véi Ai, caraca, ferrar com vocês Que mais cê comeria? É, tá certo Assassino de esquilos É muito babaca ele, né, véi Parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala Michael Monroe Que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve tá imaginando A gente colocou no explicar Então vamos por insistir Devolve isso, cabeção Cabeção ou nada Esse é meu lema Você é tão idiota Tá certo, então vamos para o chalé logo Tô cansado de toda essa natureza e tal Vocês vão na frente Vou só esperar aqui um pouco Ver quem mais está vindo Sério, eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do teleférico? Essa Emily Cara, ela é muito chata Tinha que tá escrito ali Inteligente, extremamente chata Otária E Matt tinha que tá escrito assim Valmandado, esquisito e indeciso Tô arrepiada Estamos quase lá Não, tô meio que assustada Ah, sim Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo Quer dizer, o que você acha? Ai, filha da mãe Ai, filha da mãe Como que eu me assusto de novo nessas coisas, véi? Ameaçar Michael, você precisa cair fora Eu e a Emily estamos juntos agora Você goste ou não Não vou te dizer de novo Tá me entendendo? Até engrossou a voz Eu achei que dava pra deixar isso pra trás Ser amigos Mas De boa Mike Não, não Tranquilo Vou só ir lá embaixo Ser bem maduro e tal por lá Paz Acho que ele entendeu o recado Você fica bem melhor quando o banco macho alfa, sabia? Ah, merda O que foi? Ei, pode levar isso resto do caminho? As malas? É, tipo Todas as malas Ah, por quê? É muito folgada Preciso achar a Sam Persistir Emily Não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha Sério? Tá frio e tá escurecendo e Você vai me proteger do escuro? Vou só deixar as coisas aqui e ir com você Ninguém vai roubar Mas você tá brincando? Não dá pra me deixar sozinha por cinco minutos? Acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Desculpa, Emily Eu só tô tentando ajudar Se você quer ajudar Então leva tudo pro chalé o mais rápido possível, ok? Ok Tá bom Como quiser Obrigada Te vejo lá depois de encontrar a Sam Te vejo logo Mano, muda bem as coisas A gente tá cagando com tudo que eu fiz na série do YouTube A Ashley é uma das personagens que eu mais gosto no game Olha só Alguém tá bem amiga E não é no sentido de friendzone Então a grande separação tinha prazo de validade São uns safados, né véi? Eu lembrei que isso ia acontecer Desculpa, Ashley Eu não queria te assustar Desculpa Por Cristo, Matt Bom, eu queria te assustar Meio que te assustar Mas não pra valer Meu Deus Ah, meu Deus Ei Ô, o que tá olhando? Viu algo interessante? Ah, é Deixa eu ver Enganar Não, acho que tá quebrado Não tem nada de interessante Sério? Aposto que eu consigo ver um urso devorando uma raposa ou algo assim Não mesmo, Matt Não vale a pena forçar a vista Já tô com dor de cabeça Só de olhar Então, não Não Tá bom Certo Ela não mente bem Da hora Fica escolhendo tudo diferente Ver as repercussões